Maram mamaya, nami walam, vici osi curane, cura o piê Maram mamaya, nami walam, vici osi curane, cura o piê Maram mamaya, nami walam, vici osi cura o piê Maram mamaya, nami walam, vici osi curane, cura o piê Maram mamaya, nami wuli osi curane, cura o piê Aleluia, её pra o piê Maram mamaya, nami wali, vici osi curane, cura o piê Eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro. Eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro, eu não me juro. That's it. Ele está aqui, e aí? 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 Aleluia! Vamos lá, papai! Piano de Wins, Amor! Ais, o que você quer? Tão de modo大的? Que daunes, Amores? Enquantoful! Tch 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 tch... Tch 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 tch... Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. E aí... 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 Fata-kuri-mi e turerimbe, de sebe-ne turerimbo-mukonga. Trangga, tu gênde, papa. Samurai, piano, papa. Sim 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 E oSEC Mora Butash Caratro curafó Emano em si parauesday Emano emに Britânia Coma e Nandaria do campus, tu visga ino que o manda naholde Isso não adorze, perfeita Tu manda naholde, tu manda naoga Ewana, isso amante Amém, amém, amém Amém, amém. Amém, amém, amém 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 E o cuirinho é suiara, fizemos E chamo sangue, chamo sangue, e a guitarra é tuz E o cuirinho é suiara, fizemos E o cuirinho é o cuirinho é o cuirinho E o cuirinho é o cuirinho é o cuirinho E o cuirinho é 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 o cu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.